E o outro fato não faz nem pouco tempo, assim, não foi nem pela proximidade, foi pelo, como a Alica colocou, até então eu não tinha, nunca tinha, eu já fiz de algumas crianças o procedimento, e assim, como diz até o meu canga, a gente não pode entrar com esse pensamento de que assim, ah, eu não vou fazer o procedimento porque pode ser meu avô, meu avô, meu pai, minha mãe, tem que ser profissional, porque aconteceu o caso aqui no ar, que há pouco tempo atrás, das três crianças, né, que morreram carbonizadas, e aí eu fiz o procedimento. Quais três crianças, aquelas do incêndio? Isso. Que a mãe deixou as crianças? Isso. Até parece que foi o ventilador, não foi? Isso, esse mesmo. Foi, foi. Ah, um alerta, eu vou dar até um alerta pra vocês, é o seguinte, sabe quando o ventilador, ele tá fazendo aquele barulho, e ele tá rodando devagar, então, irmão, se tu deixar aquela porra ligada, ele vai rodar, 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 até parar, e vai esquentar, pô. E aí, tu vai morrer queimado, pô, entendeu? Se vacilar. Então, quando o ventilador começar a fazer aquele barulho, tu manda pra assistência, porque eu também tenho lá em casa que eu já tentei botar o olho de tudo quanto é buraco dele, e não deu certo, eu parei de usar. Então, fica o alerta aí, só, pô. Porque tem gente, ah, como é que o ventilador pegou fogo? Ih, 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 aí... A remoção foi na minha equipe dessas três. Foi, e aí, eu que fiz o procedimento... Como é que foi? Vamos lá. Tu tava aí, enquanto tá... Nós chegamos de serviço, nós chegamos de serviço, e aí já tava lá, eles fizeram a remoção à noite, e aí, de manhã, o... Qual era a idade das crianças, aproximadamente? Era um recém-nascido, tinha sete meses, né, a menina, o outro tinha três, o outro tinha cinco anos. Esse que foi o porém que deu esse contratempo, porque é que não tinha certidão, não tinha dentição, fazer o DNA, e aí tivemos que coletar o osso. E eu me lembro que cheguei, e até era... O médico chegou, aí, tava aquele clima já, porque foi uma coisa que se espalhou pro Rio Branco, pelo Acme, e aí o médico... Espalhou a imagem da mãe chegando, né? É, tudo, tudo, foi uma emoção social, assim. E aí o médico virou e disse assim, quem é que vai? Aí, eu sempre pensava, se eu vou, então se equipa. Aí foi eu e o Zé Gomes. Aí nos equipamos, vamos entrar, e vamos fazer o procedimento das três crianças. E assim, foi complicado. Foram quase três horas. Que tipo de procedimento que se faz num caso desse? A gente, primeiro, tira as fotos, tiramos as fotos, Depois de tirar a foto, constatamos o... Até foi um aprendizado também, foi... O doutor explicou a questão de carbonizado, queimado, tudo tem diferença. O carbonizado, realmente, ele... Tu pega assim no dedinho da criança, quebrava, parecia cavão. O queimado, não, descascava a pele, ainda tava a carne... O queimado, geralmente, ele morre pela fumaça e o carbonizado pelo fogo. Isso. Entendi. Então, assim, porque parece como foi a dinâmica... Aí, justamente, voltando, foi a dinâmica do ocorrido relatado. Colocaram a menina, o outro, e o maiorzinho abraçou. Então, assim, foi justamente isso que aconteceu. Ficou um carbonizado, o outro queimado, e a outra, na situação, morreu pela fumaça. Meu Deus, cara, que... E assim... Os irmãos se protegeram, né? Então, assim... Veio toda essa... Como a gente fala, estamos falando pra você, vem todo... A gente desmiúça tudo lá. Dá pra entender o que foi que aconteceu. Então, a gente conseguiu, através de como estava o estado de cada corpo, ver a dinâmica do ocorrido. Como foi, mais ou menos, quanto tempo demorou pra eles morrerem. Realmente, a gente também observa muito a questão facial, mão, coisa assim, pra saber se a pessoa sente o dor, quantidade de dor. Então, assim, tudo isso aí a gente lá vai desmiuçando conforme a gente vai manuseando o cadáver. E assim, a gente... Eu não vou nem perguntar isso pra ti, que eu não quero ficar triste. Então, assim, nós vimos todo o procedimento, foi muito tenso, foram quase 4 horas, 5 horas dentro da sala, pra fazer tudo isso aí. Então, assim, como vemos, a gente sabe, uma carga emocional muito grande, a gente tá fazendo aquilo ali. Porque quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente vai, assim, tem o lado curioso da ciência, mas tem o lado humano.